Bom, é fundamental uma grande articulação, fazer com que elementos que antes estavam desconectados se conectassem num sistema estadual de cultura, num plano para o desenvolvimento da cultura nos próximos 10 anos. Nós consideramos fundamental que se coloque em consulta pública, no gabinete digital, essa ferramenta importantíssima de diálogo do governador com a população gaúcha, porque é uma oportunidade para a gente pensar o que nós queremos da cultura para os próximos 10 anos. Quanto mais isso for participativo, amplo, democrático, melhor nós teremos um resultado em termos de um plano que seja a expressão mais próxima do interesse da população do Estado do Rio Grande do Sul. A importância é estar, primeiro, cumprindo o papel institucional superior que é do Estado, a gente está criando um plano, um plano estadual de cultura, que prima ainda por construção de programas, que são as políticas públicas que a gente espera que, independente de troca de governos, isso se mantenha, porque são lutas e conquistas que a sociedade civil organizaram, nesse caso, no campo da cultura. Importante esse momento, porque também nos aproxima de um programa nacional, porque tem um sistema nacional de cultura. O Rio Grande do Sul, infelizmente, ficou afastado dessa construção nos últimos 10 anos e agora retoma um processo protagonista dentro do que sempre teve, dentro da construção política nacional. E dentro disso, acho uma questão importante para a sociedade civil, e a participação da sociedade via um outro instrumento que também é um papel importante institucional que o governo do Estado está cumprindo, que é o gabinete digital. Está disponível ali, então, a possibilidade de participação, de colocar sugestões e também proposições. Participe da nossa consulta pública, participar com opinião, com reparos com o que achar que já está bem, porque nós precisamos é ter esse instrumento afinado, não adianta ter um instrumento que não nos sirva para o verdadeiro desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. A internet é um instrumento que uma das boas utilidades é poder fazer, permitir a participação popular. Então, se você puder ler o plano de cultura do Estado e dar suas sugestões, e aplaudir o que você gosta e dizer aqui, mas um pouco menos ali, faça isso. É o seu plano, é o seu Estado. A internet é um instrumento que pode ser 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 um instrument Obrigado.